Sempre foi um sonho usar essa camisa e agora eu faço parte da nação, então estou muito feliz e muito motivado com esse desafio. Luiz, você já jogou com o Thiago Maia lá na França, inclusive já comemorou o título do Flamengo lá na França em 2019. Teve contato com ele antes e já teve contato com outros jogadores do Flamengo também? Como está essa resenha? Sim, sim, joguei com o Thiago na França, joguei com o Rodrigo no São Paulo ali. São grandes amigos aí que eu fiz, estou muito feliz de reencontrar novamente, espero agora comemorar jogando com o Thiago dentro de campo. Já conversei com o Léo Pereira, com o Fabrício Bruno, com o Wesley também, então estou muito animado, muito motivado e feliz de reencontrar meus velhos amigos.